As eleições estão chegando. Saiba o que cada candidato vai fazer por você e pelo Brasil. O deputado estadual fiscaliza o governador, o vice e os secretários e ajuda a elaborar o orçamento estadual. Ele propõe leis de interesse estadual que se transformam em benefícios para a população. O deputado federal tem as mesmas funções do deputado estadual, só que a nível federal. Agora que você conhece melhor o trabalho dos deputados, vote e ajude a construir o futuro do Brasil.